A que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, amei e fui amar Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois, seja feliz comigo Invente um sonho porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro Não veja em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser o que você quiser Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, eu amei e fui amar Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Me dê a mão pra vos fazer de conta Que o amor existe e tudo é fantasia Que a tristeza está cansada de sofrer Por nós dois se transformou em alegria E pode ser que depois dessa noite Vem outra noite Vem outra noite e mais outra, quem sabe Pode ser que a vida faça uma surpresa Que esse amor talvez nunca se acabe E não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor preferido É o que vai ser É o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, eu amei e fui amado Eu sou igual a tantos, eu amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada Não me pergunte nada Fique do meu lado 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 Pra que seguir meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu amei e fui amado Pra que seguir meu nome